E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda. Para isso, basta você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser contribuir de alguma outra forma, é só mandar e-mail para adriano.mtg70.com Inclusive, você lojista, quem tiver interesse em patrocinar o canal, fique à vontade. Vamos agora para o vídeo de hoje. Pessoal, estamos aqui de volta para mais um gameplay no nosso canal. E um gameplay de brawl. Gameplay de brawl. E vamos lá, sem muito papo, vamos começar logo. Estamos batalhando aqui contra o Fresh Frozen Michael. Usando aquele nosso deck, o B-Scarib Guard. Vamos lá, a mão estava boa, eu kipei. Um detalhe no brawl, pessoal, é que não tem muita gente jogando no brawl no mall, né? Então, fica complicado você demorar, você demora um pouco a encontrar um adversário, né? E a gente só consegue adversário no fofão, ainda tem esse detalhe. No Torment Practice, não consegue. Muito menos no Get Series. No Get Series, quase ninguém joga. A Honan, de Saip of Geeks, é a comandante dele, né? Não conheço essa... Essa comandante dele, não. Essa criatura aí. Sei só que é uma criatura lendária, né? Vamos lá. Começar agora, tá meio lento, porque não tem o que eu colocar, né? Eu preciso pelo menos dois pretos pra colocar a Gifted e Theborn. O que eu posso fazer ainda no próximo turno é usar o Divination pra comprar a carta, né? Ou seguro mana pra ver o que ele vai fazer e poder dar um desalau nele, né? Pelo menos eu tô com quatro terrenos. É interessante, nesse deck, como a curva dele, o CMC médio dele, é acima de três, equipar a mão com pelo menos três terrenos. Com dois já é perigoso. E como esse deck tem 24 terrenos, não é difícil você baixar vários terrenos seguidos. É quase metade do deck é terreno, né? Quase metade do deck. 24 de 60, chega perto, né? Eu vou olhar de novo essa Geeks. Eu não vi muita coisa nela, não, né? Sei que ela exila artefato. O artefato é aqueles históricos, né? Pode ser encantamento, artefato, saga. Ela exila e depois ela pode castar ele, né? Do exílio. Exilado, ela pode castar ele. Mas tem que pagar quatro pra exilar o topo do Grimório dela, pra depois ela castar. Então não é um negócio simples, não. Nesse jogo aqui, vocês vão ver o quanto ele vai usar ela. Presta atenção. Esse jogo aqui é um pré-gravado, né? Então vocês sabem que eu já sei o resultado do jogo. A novidade é simplesmente pra você, que é inscrito no canal. Ele tá usando essa mágica aqui pra comprar carta. Mas só que ele tem que descartar a carta, né? Também. Vamos lá, vamos lá. A Divination é melhor, porque a Divination também é mais cara, né? Ela tem que descartar a carta, essa não tem que descartar a carta. Eu já tô com quatro terrenos no campo de batalha. Próximo turno. Eu vou aproveitar que ele não pode me anular, né? Só tá com um terreno em pé e é preto ainda. Pra comprar as cartas do Divination, né? Comprei mais terrenos. Já tô com quatro no campo de batalha, mas quatro na mão. Só duas criaturas e um anula, né? E eu não posso anular ele, né? Vamos lá. Ele não fez nada, né? Basicamente nada. Vou usar a Champion of the Wings. Porque aí pelo menos eu compro duas cartas pra ver o que é que vem. E posso lá trocar, né? Esses terrenos aí que já tão até demais. Por alguma carta mais interessante, né? Ele poderia me anular se ele tivesse um Essence Scarra, por exemplo, né? Olha aí. Mais terreno, mais um Gaunt. A carta mais ruimzinha mesmo é esse Desert of Glorified. Esse Drowning de Catacumbi é aquele terreno que ele... Ele, se você já tiver uma ilha... Ele matou com o Castdown, a minha criatura. Se você já tiver uma ilha ou... Um Pântano, no caso, você entra com ele já destapado. E ele gera mana de qualquer cor do deck, né? Azul ou preto. É uma carta forte. Vamos lá. Ah, é Dixalan. Foi lançada Dixalan. A minha que eu comprei não é Dixalan, não. Eu comprei de uma... De uma edição mais antiga, mas tá valendo. É bom saber que é Dixalan porque vai durar mais tempo. Eu posso manter um deck UB depois que houver a rotação. Vamos lá entrar com o meu Gond Lord of Luxury. E eu vou poder... Opa! Ah, me dei mal. Me dei mal. Eu não posso usar o Syncopate não porque se eu usar, ele tem como pagar o custo do Syncopate. Então eu tenho que engolir essa anulação dele aí. Do meu Gond. Eu ia comprar o topo do Grimório dele, escolher uma carta pra depois eu castar ela, né? Ele é um deck UB também, né? Vocês estão vendo que não é um amiibo, mas é um deck UB. Então se ele é UB, ele é igual ao meu. Basicamente, a ideia dele é isso. Anular. Muito. Anular. E remover a criatura e depois bater. Ele vai entrar com o Jossu. Agora sim eu vou dar um Syncopate nele, né? Porque ele não tem mais terreno pra pagar nenhum custo 1 do Syncopate. Vamos lá, acho melhor aqui... Castar logo o meu Scarab Guard. Aproveitar que ele não pode me anular, né? É, melhor opção mesmo. Tem outra opção que poderia ser eu segurar mais ele até eu ter terreno suficiente pra usar o Desalau. Caso ele fosse tentar me remover. Mas ele pode ter mais de uma remoção, né? Aí eu parava a primeira remoção, mas a segunda eu ficava, né? E eu aproveitar o momento que ele não tem como me anular a entrada dele, né? Tem esse detalhe também. Porque se eu deixar pra depois, ele pode ter terreno pra anular a minha entrada no campo de batalha. Quando eu entrar, ele me remover. Ele deu essa carta aí que dá menos 3, menos 3 pra todas as criaturas. E aí a minha criatura fica bem pequenininha, né? 2 barra 2. Aí ele pega e dá esse Memory of Craven que dá menos 2, menos 2. Ou seja, ele usou 2 cartas de remoção pra remover o meu... Meu Deus, meu Scarabin Guard. Ah, esse Submerged Boneyard, ele entra tapado de qualquer jeito. Aproveitar que ele não tem como me anular e entrar com a minha Gifted. Ederborn. Vocês sabem que elas tem Death Touch, Life Link. Aproveitar e entrar também com o meu Search for Ascanta. Pra poder dar aquele quase um Scry, né? Na minha fase de manutenção. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tô com 3, 6, 8 terrenos. Próximo turno também dá pra entrar com o meu Tetisimok. Se ele colocar alguma criatura, eu posso revelar o Tetisimok. E colocar um Contador, um Prey Counter. Ele entrou exatamente com a Rona, de Sip of Geeks. Que é a comandante dele. Não tem como me anular, porque só tem 2... 2 terrenos que geram a mana preta. Mas ele pode me remover, né? Dependendo do que ele tiver na mão, ele pode me remover. Vamos ver o que ele vai fazer. É... Vamos lá. A Surf Ascanta tá fazendo o serviço dela. Vamos ver o que ela vai me mostrar. É o Impinu Reve Lens. É interessante esse terreno, viu? Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu... Opa! Ele entregou. Ele entregou, pessoal. E vamos parar aqui. Parar, 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 parar. Pessoal, vocês podem estar se perguntando. Por que que tu parou tão rápido, Adriano, ali, apressado? Porque naquele momento eu pensei que o cara tinha entregue a partida. Ele tinha entregue só, concedido apenas o game. Aí eu pensei que ele tinha concedido a partida já. Porque acontece muito isso. É o que o pessoal chama de Rage Kit. O pessoal sai porque tá com raiva, né? Do deck adversário e... Mas não. Aí como eu pensei que ele tinha... Eu já ia parar a gravação e tudo mais. Aí quando eu vi que ele tinha entregue só a partida, Concedido só o game, aliás. Aí eu continuei o jogo, né? Eu não precisaria ter parado a gravação. Poderia ter continuado a gravação direto. Se eu tivesse percebido que ele tinha entregue só o... O game, né? No caso. É porque exatamente como eu falei. Acontece tanto o cara entregar a partida. Que aí eu já pensei que ele tinha entregue a partida logo. Não tinha prestado atenção que era só o game. Então é isso. Vamos continuar. Deixar de blá blá blá. Vamos continuar. Vamos lá. Essa mão aqui... Dá pra equipar, né? Aí eu posso muligar também. Porque eu tô... Eu não sei. Equipei? Equipei, né? Eu poderia ter muligado porque eu tô cheio de terreno azul. E aqui eu posso gerar azul com o peito de bluffs. Mas de qualquer jeito, não é um negócio tão simples Que eu tenho que pagar mais uma mana em colô pra gerar essa azul, né? Poderia ter tentado muligar mesmo. Poderia ter sido melhor, eu acho. Não muliguei. Deveria ter muligado. Vamos lá. Vamos lá. Só passar a vez. Não temos o que fazer agora. Eu não tenho como usar nenhum cancel. O cancel eu precisarei de quatro terrenos do jeito que tá aí. E sendo pelo menos um azul, né? Porque pra gerar o com o peito de bluffs, um azul. Precisaria de um outro terreno só pra gerar uma mana em colô. Na verdade, eu posso fazer nada aí. Próximo turno, eu posso usar uma Champion of Wings. Quando eu entrar com o meu Scar Vendor Grounds, Gero uma mana azul com o peito de bluffs. E pagar as outras duas. Precisa de um em colô, né? Vira dois terrenos pra gerar azul. E mais dois pra gerar as duas em colô que faltam. De qualquer cor, no caso. Também posso segurar pra usar o Essence Scarra. E posso segurar também pra usar o Supreme Will, né? Tem várias opções aí. Só não posso usar o cancel. Muito menos o Rival Rebuke. Nem o Gleam of Genius. Eu pudei entrar lá com a Champion. Mas ela pode ser anulada também, né? Por ele. Então eu resolvi passar pra ver se eu consigo anular ele, né? Ele não tá com muito terreno. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que dar o OK aqui, né? Ele não fez nada. Estranho, né? Dá um Divest nele. Pra tirar um artefato. Da mão dele. Ou uma criatura. Isso sendo me anular, né? O que não é ruim porque ele perde uma anula, né? Ele não me anulou. Tá, eu vou tirar o Noxus Gearhook dele. Ele tá muito cheio de... Tem um anula, né? O que se esse Wizard Retort... 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 É... É... Esse encantamento do Aura. Eu acho que eu já sofri com esse encantamento aí, ó. Olha o que ele colocou. Restorment of Scrabies. Muito chato isso. Eu vou todo o começo de tour, na minha fase de manutenção, ou eu pago 3 de vida, ou eu sacrifico uma carta. Ou descarto uma carta. Nesse começo, como eu ainda tô com muito ponto, eu vou preferir perder vida do que perder carta. Principalmente porque a minha mão não tem nada ruim, né? Nada assim descartável na minha mão. O que é que eu fiquei com medo? Eu tava pensando aqui, o que é que eu ia fazer? Eu poderia usar a Hostage Taker, né? Mas a Hostage Taker não consegue pegar aquele encantamento ali. Não consegue. É criatura ou artefato? E ali é um encantamento, né? Não poderia fazer muita coisa com a Hostage Taker. Aí eu achei melhor entrar com o Champion of Wings. E também tem a coisa. Se eu entrasse com a Hostage Taker, se pudesse pegar o encantamento, ele poderia me remover. Porque ele tem esse Vanquish the Wicked, né? Pra destruir as criaturas de poder 3 ou menor, ou menos. E aí, é o caso da minha Hostage Taker, que é só poder 2. E aí voltava o encantamento pra ele. E ele ainda matava a minha criatura. Entrar com o Champion of Wings. A intenção aí é que ele tente me remover. Pra ir eliminando essas coisas que ele tem aí, né? Esses dois removals dele. Ele tem de novo esse Moment of Craving, que dá menos 2, menos 2. E tem esse Vanquish the Wicked. Ele ainda tem esse Cantamento, o Bolas Kutz. E esse Wizard Retort. E é um Counter Spell, basicamente, né? Que custa menos 1 se você tiver um Mago. É, é um Counter Spell que tem esse custo menos 1. Eu vou até achar estranho, porque que ele não... Então vocês vão ver o que vai acontecer. Porque eu fico assim curioso, porque aconteceu uma coisa... Ou quer dizer, não aconteceu uma coisa. Vocês vão entender, eu acho. Eu tô querendo dizer que eu não quero... É... Contar antes da hora. Vamos lá. Entrou com esse Terreno aí. Desse que gera... Se virar, gera uma mané... Uma energia, que não serve pra nada. Pelo menos pra mim, não, né? Pra ele pode ser que sirva. Ele entrou com o Moment of Craving. E removeu a minha Champion of Wits. Ela só tem resistência 1, né? Esse dá menos 2, menos 2. Ah, vai de novo o Torment of Wits, Kerbis. Eu vou de novo. Preferi perder 3 de vida. Jogar o meu Desert of Glorified. Eu podia ter deixado ele também na mão pra descartar, né? Mas eu preferi não fazer isso. Eu tô olhando aqui o que que ele tem, né? Eu tava ainda pensando o que que eu colocava aqui. Se eu colocava o State of Taker. Aí eu decidi colocar o Argel Bloodfest. Acho que a pronuncia certa é Argel mesmo. Ou é Argel. Argel. Hum, ainda não vi a pronuncia correta disso. Acho que é Argel Bloodfest. Bloodfest tá certo. Tá aí, ó. Era isso que eu tava falando. Ele pode usar esse Wizard Retort. Ele tem mano suficiente pra apagar. Ele tem as 3 manos que precisa pra apagar. Aí eu fiquei pensando. Ele vai usar isso. Eu tava até considerando que ele ia usar isso aí mesmo. Eu queria que ele usasse isso. Pra depois me deixar mais tranquilo pra usar as minhas outras mágicas. E ele não fez isso. Saura também controla o encantamento permanente. E o encantamento é lendário. Dá a entender. Eu acho que eu já sofri com esse Bolas Clutch. Acho que ele simplesmente pega algo da gente. E essa coisa fica um encantamento lendário. Não vira nem criatura. Fica sendo um encantamento. Acho que já fui encantado. Se eu não me engano, o cara usou isso aí uma vez comigo pra pegar o meu comandante. E ficou usando o meu comandante como fosse dele. Com esse encantamento aí. E ele simplesmente também não usou. Estranho. Muito estranho. Eu não entendi essa história não. Por que ele não me anulou? Porque esse Argel, o pessoal detesta ele. Ele prefere eliminar logo ele porque ele fica comprando carta, né? Acerta que eu levo 2 de vida. Não sei se ele gostou dessa ideia de eu levar 2 de vida e ele já tava me dando 3 de vida. Aí eu fiquei tomando 3 de vida ali também. Contando as cartas. Agora eu posso entrar com a Hostage Taker. E aí eu já sei o que vai acontecer, né? Ele, por exemplo, pode me anular a entrada da minha Hostage Taker com o Wizard Retort. É Retort mesmo, né? Eu acho que sim. E ele pode... Também, quando ela entrar, ele usar o Venkish The Wicked. Pra matar ela. E aí a criatura dele ali, a Tetsuko. Tetsuko. Ah, Tetsuko. Volta pra ele. Eu peguei e resolvi usar o Rivals De Milt, né? Mas a intenção aí, pessoal, era que ele me anulasse com esse Wizard. Eu queria que ele fizesse isso. Pra ele perder essa carta, né? Mas... Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Ele deixou. Voltou as cartas pra mão dele, ao invés de me anular. Eu não entendi mesmo. A segunda vez que eu achei que ele ia usar essa carta, eu queria que ele perdesse essa carta logo. Mas ele ficou segurando a carta, sim, desesperadamente, pra não usar... Pra usar em outro momento, né? Vamos lá. Vocês estão vendo que... Eu não sei se vocês chegaram a ver. No fim do G1, o nosso tempo tava bem parecido. Mas agora, como eu tô perdendo muito tempo analisando o que é que ele pode fazer e pode não fazer com essas cartas na mão que ele tem... Que eu tô sabendo o que é que ele tem, né? Porque eu usei o Daivest e olhei. Aí eu perdi muito tempo. Olha aí, já tá quase 3 minutos a menos pra mim. E ele simplesmente voltou com as duas coisas que eu tinha colocado pra mão dele de volta, né? Tá com 5 cartas na mão. Tá com essas 3 que eu tô sabendo quais são. As cartas reveladas. Voltou com as duas, ó. De novo, o negócio de perder 3 pontos. Aí eu já tava começando a pensar. Preferi perder os 3 pontos de vida mesmo. Aqui, nesse momento, quando entrou o Cash Down, eu pensei. Vou usar o Cash Down na Tetsuko, né? Mas não. A Tetsuko é lendária. E o Cash Down, vocês já sabem, né? Ele não destrói criatura lendária. Infelizmente, não destrói. Aqui eu tava tentando clicar nele. É porque o Maul não deixa, né? O Maul já diz logo de cara. Você não pode. Você não pode querer matar, destruir o quê? Se só tem uma criatura lendária ali. E você não tem um... E o Cash Down não serve pra isso. Aí eu... Você fica até... Às vezes fica pensando. O que é que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo? Fica uma interrogaçãozinha em cima da carta, né? É exatamente por isso. Porque ela é lendária. Aí eu fiquei pensando. Por que não tá dando certo? Aí eu vi que era por isso. Ganhei mais um. Mais um. Criou um zumbizinho. Ó, de novo. Tentando... Terminar ela. Aí ela fica assim... É... Não deixa você marcar ela, né? Aí sim é que eu acordei. Ah, sim, ela é lendária. Porque é uma criatura tão... Parece tão fraquinha, né? Um barra três. Você não acredita que isso aí é lendário. Mas é lendário. Eu fico com esse negócio de quente bi-blocked. Bem de destaque, né? Ela não pode ser bloqueada. De jeito nenhum. Se ela vai sempre bater um... Turno a turno, vai bater um em você. Ou seja, turno a turno, esse cara tá conseguindo bater quatro em mim. Se eu não descartar a carta, né? E eu já tava só com onze de vida. Apenas onze de vida. E eu tenho o meu Argel ali, Bloodfest. Mas ele... Pra eu comprar a carta, que é a grande vantagem dele, eu tenho que pagar dois de vida também. Quer dizer... A minha situação tá bem complicada. Eu tenho um negócio pra comprar a carta, mas ele... Eu pago com vida, né? Além de pagar com duas manas. Uma preta de qualquer cor. Ainda tem isso. E ele vai e me dá um Vascas Contempt. Contempt. Que é exatamente uma carta que eu tenho também no deck, né? O Vrasco é muito forte. Destrói tanto criatura como Planeswalker. E ainda dá dois de vida pro adversário. E aí, pronto. Meu zumbizinho. Tchau, meus zumbizinhos. Tchau, meus zumbizinhos. Tadios deles. E vamos lá. E aí eu tava pensando. Agora eu bloqueio essa... Tetsuko, né? Eu pensando aí, eu não tinha visto esse Kate Blocked. Quer ver? Eu vou tentar bloquear quando eu vou perceber que eu não posso bloquear. Eu vou perceber que eu não posso bloquear. E ele, se quiser, pode me remover ali com a Vankish The Wicked, né? Isso mesmo. Tá vendo aí? Quer ver? Eu vou tentar bloquear. Ó, tentando bloquear. Pensando em bloquear. Ah, eu não posso bloquear. É como se ela tivesse um Menace. Só que o Menace ainda deixa bloquear quando você tem duas criaturas pra bloquear, né? Só que não é o caso. Eu não tenho duas. Nem que eu tivesse duas, eu poderia bloquear porque ela não pode ser bloqueada de jeito nenhum. Ela vai bater sempre. Essa é a diferença dessa criatura aí. Por isso que ela é lendária. Ela tem alguma coisa assim extra, esse negócio de não ser bloqueada nunca. Eu não posso... É... Exilar aquele encantamento. Então, vou tentar exilar aqui. Até Tetsuko dele, né? E ver se finalmente ele usa... É... Esse Vankish The Wicked, né? Que é o... Finalmente a lógica. Eu vou poder bater dois com meus zumbizinhos. Eu ainda tô ali, ó. Eu posso anular. Posso anular. Exatamente. 3, 6. Ele tem só 6 terrenos. Ele usar aqui o Wizard Retort. Ele gasta 3, mais o Vanquista 3. Ó, aí ele tinha um Ok The Plank. Eu não esperava esse Ok The Plank, né? Que aí atrapalhou toda a minha estratégia. Aí eu vou anular, né? De qualquer jeito esse Ok The Plank pra atrapalhar a vida dele. Vou anular ele com o meu Cancel. Mas só que ele tem o Vanquish The Wicked, né? Então a lógica é que agora ele entre com o Vanquish e mate a minha Hostage Taker. Pra voltar a Tetsuko pra ele. Vamos ver se ele vai fazer exatamente isso que ele fez. Exatamente isso que ele fez. E eu tô só com 10 de vida, mas de qualquer jeito eu dei uma atrasada nele que a Tetsuko volta enjoada, né? Tô toda enjoadinha a bichinha. Ela não pode fazer nada nesse turno. Vamos pro próximo turno meu. Eu ainda posso anular a entrada. E vocês tão vendo que ele não tá entrando com a Ronan nele, né? Comandante dele. Poderia ter entrado faz tempo porque ela é um custo bem baixo. 3. De novo! Aí eu fiquei pensando, o que é que eu faço? Eu dessa vez resolvi descartar o meu Essence Scar, né? Vamos lá, comprar carta, né? Tentar ver se eu me salvo agora. Comprar várias cartas. Paguei os 2 de azul que precisava. E vou pagar mais 6. Pagar logo tudo, né? Eu poderia ter economizado, mas eu não sabia o que eu ia comprar. Como você não sabe o que vai comprar, não faz sentido você economizar, né? Comprar logo as 6 cartas. Deixar esse terreno aí. Exatamente pra quando eu precisar pagar 3, eu tenho como pagar. E olha o que eu comprei. Comprei mais 4 terrenos. Mas comprei uma Vrasca, né? E comprei o Consign. Consign é interessante, porque devolve uma permanente. Eu posso voltar aquele... Agora, só que nesse próximo turno eu não posso voltar nada, né? Ah, eu tenho que descartar uma carta. Mas lógico que é descartar um terreno. Vou descartar esse Memorial Tujinhos. Eu poderia ter descartado um dos terrenos também, esses comuns. O Pântano, a Ilha, mas não. Já tava ficando meio desesperado, porque eu tava com pouca vida. O tempo tava passando. Agora vocês já tão vendo que a diferença de tempo entre mim e ele já são 3 minutos. Pra ele, né? A vantagem pra ele. Tá complicando a minha vida por causa da questão do tempo. Eu tô perdendo muito tempo. Não adianta eu bater com o Zumbi, porque ele consegue blocar com essa Tetsuko, né? Não adianta. Entrei com o meu... I feel Deadlands. Ou é, I feel Deadlands. Eu acho que é I feel. Eu acho que é I feel. Tem que olhar isso aí. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Tá com 4 cartas nas mãos. Ele tem esse Bola Tuts. E tem esse Wizard Retrox, que ele não tá usando de jeito nenhum. Não sei o que é que ele quer fazer com ele. Não posso bloquear, né? Aquela velha história. Não sei o que é que eu fiquei perdendo mais tempo. Tô indo a 9. De novo. Ou eu pago 3 de vida. Ou eu descarto uma carta. Agora eu tenho muita carta pra descartar, né? Resolvi descartar logo o Field of Ruin. Porque eu não queria destruir nenhum terreno dele mesmo. Não tem nenhum terreno que faça uma grande diferença ali, né? Pra ele. Usar um Duress pra ver o que ele tem na mão, né? O bom é eu apagar o que tem ali já revelado. Porque ele vai revelar de novo o que tem ali. Aí se eu não apago, aí fica misturado. Como se fosse duas vezes a cópia da carta, né? Por isso que antes de ver, é melhor apagar o que já foi revelado anteriormente. Ele tá apagando alguma coisa. Que eu vi. Como é o que ele vai apagar aí, né? Aí vocês vão ver o que ele tá castando aí. Suspense. Vamos ver. Opa! Um Pull From Tomorrow. Ele fez basicamente a mesma coisa que eu fiz, né? Aí comprou 5 cartas. Ele, no final das contas, ele vai ter que descartar uma carta. Ele me deu mais a opção pra eu descartar, né? Com o meu Duress. Eu acho que ele ficou com medo que eu tirasse da mão dele exatamente o Pull From Tomorrow. E ele não conseguisse mais comprar a carta, né? Esse foi o detalhe. Aí ele... Isso aí... Aí eu tirei logo esse Fire Xen. Esse Cryptos. Que eu sei que é uma carta muito ruim. Eu já tinha tomado uma carta dessa uma vez no outro jogo. E eu disse... Não, essa carta aqui tem que sair logo. É pior do que as outras. Ele tá com duas criaturas, né? O que foi que eu tentei fazer aqui? Eu tô usando o Consign, né? Nem olhei. Eu tava olhando ali pra... A mão revelada. Agora durante a gravação do áudio. É. Eu usei o Consign pra tirar o Torment of Scrabbs. Voltar pra mão dele pra eu não precisar tomar dano no próximo turno, né? Aliás, eu fiz burrice, né? Porque se eu tô fazendo isso no meu turno... Não vai ser vantagem nenhuma. Não, porque no próximo turno... É... Tem... Só que vai dar uma atrasada nele. Que ele vai ter que pagar de novo o custo, né? Pra colocar no campo. E ele vai querer me colocar no campo. Tem esse detalhe também. Eu quis me aproveitar que ele tava com tudo virado. Ele não podia me anular, né? Aí ele vai ter que gastar... Um custo de novo pra colocar Tetsuko. E colocar... E eu ganhei mais 2 de vida com ela... Usando o... A minha... Como é? Vrascas com o tempo. Então eu ganhei mais 2 de vida. Eliminar a Tetsuko. A Tetsuko não volta mais, né? Agora ele com certeza vai gastar de novo. Restorment of Scrabbs. Mas aí diminui as coisas que ele tem na mão pra fazer alguma coisa a mais, né? Aí ele... Esse bicho é cara assim. 3 é mesmo. Ele entra em campo de batalha e você procura um terreno. A criatria é muito fraquinha, né? Tá certo que tem essa questão de procurar o terreno, mas fora isso. Custar 3 sem 1 barra 2. Não sei se a gente tem vontade de ter isso no deck, não. Vamos lá, ver o que que ele faz. Eu tava preocupado, pessoal, seriamente com esse Jossu Vest dele. Muito. Porque ele podia usar ele quicado. Ele já tava com 3... 3, 8 terrenos no campo de batalha e mais 2 na mão, né? Pela minha conta eu tinha mais 2 na mão. Não sei se eu não tinha pagado ali. Olha, eu aproveitei pra não perder 3 de vida. Eu descartei um terreno. Vou pagar 2 de vida e pagar mais 2 pra comprar carta, porque a minha mão tá muito ruim, né? Só 2 terrenos. Não serve pra nada, né? Opa! Um Diabolic Tutor, e ele não pode me anular. Então não tem muito o que pensar, né? Eu vou pegar o Diabolic Tutor. O que que eu tava pensando aqui, pessoal? Ele já quase podendo castar o Jossu Vest. E o Jossu Vest, se você castar ele quicado, se eu não me engano, ele cria 8. 8 zumbis 2 barra 2. Fora ele mesmo, que já é 4 barra 5, se eu não me engano. Então, era uma situação que ia me complicar muito a minha vida. Ele ia bater e eu ia morrer, praticamente. Aí o que que eu fiz? Mas, pela lógica, peguei o meu Botus Leste Riccone. Exatamente. Caso ele castasse o Jossu, no próximo turno eu ia matar todas as criaturas no campo de batalha, né? Inclusive a minha, que também só é um zumbizinho que tem. Foi isso que eu fiz, eu pensei exatamente nessa questão. Eu tava contando que ele ia fazer exatamente isso. Castar o Jossu Vest em dois turnos. Tava pensando já no meu futuro, né? Que ele castando ele quicado. Agora, isso eu só sabia porque eu conheço o Jossu, mesmo sem ter olhado a carta. Eu tenho ele no meu deck do... E eu nunca fiz isso, eu acho. No meu deck... Qual é o meu outro deck? Do Torgar. Eu acho que eu nunca castei ele com esse quicado. Mas eu sei que ele poderia fazer isso. Então, por conhecer a carta, eu já fiquei preocupado com ela, porque... Do jeito que tá aqui a minha situação. Vamos lá, paguei mais dois de vida. Fui a sete. Aqui eu poderia bater nele, né? Com o meu zumbi. Se ele blocasse, ele morreria. Mas ele poderia sempre vir de um blocar. Como ele tá com aquele encantamento que tira três de vida. E ele bater no um, pra ele era vantagem, né? Do que ele blocar. Ele podia levar esse dois de dano aí do zumbi. Não tem problema, porque ele tá com 25 de vida. Aguenta muita pancada ainda. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ah! Ele comprou um... É o Dash Reborn. Que é uma carta muito chata. Muito chata, porque aí eu vou ter que sacrificar a minha criatura. Isso nesse turno. No outro turno, eu tenho que descartar uma carta. Fora aquela... Aquela outra que eu tenho que descartar. Pra aquele encantamento não me... Eu não tenho que pagar três de vida. Eu vou ter que descartar uma carta por causa do El Dash Reborn também. Então eu já tenho que considerar que duas cartas eu vou descartar. Daí que tem na minha mão. E depois ele ainda pode trazer uma criatura aqui. Do meu cemitério. Do meu ou do dele. Pra complicar mais ainda a minha vida, né? De novo, descartar uma carta. Porque eu não tenho como pagar isso aí, não. Aí o que eu achei melhor aí, nesse caso. Eu fiquei pensando. Aqui tem mais de uma opção, né? É, usar logo a Divination, que eu tô com o terreno suficiente. Qualquer coisa. Ele poderia me anular a minha Divination. É melhor que ele anule a minha Divination, do que ele anule o meu Nerva, né? Ele não anulou. Essa Vrasca aí, nesse momento, não é uma carta boa. Eu posso usar ela pra descartar também. Eu posso usar o Nerva. Pra matar essa criaturinha pequenininha. Que ela é pequenininha, mas como eu tô com pouca vida, ela atrapalha, né? Ela atrapalha com certeza. Mas poderia ter sido melhor eu guardar esse Nerva pra uma criatura maior. Tem isso também, né? O que que eu fiz? Eu comprei mais uma carta usando Wargirl. Ou seja, eu paguei mais 2 de vida. Aí, depois que eu vi que eu paguei 2 de vida, aí foi que eu fiquei mais preocupado ainda, né? Porque eu acho que não era bom ter feito isso. E vocês veem que meu tempo já tá pouco. Eu tô com um pouco menos de 7 minutos. Ele tá com 12. A diferença de tempo, 5. É importante essa diferença de tempo. Já tô caminhando pros minutos finais. E lembrando, a gente ainda tá no G2. Não esqueça, a gente tá no G2 ainda. O que é muito ruim, né? Ó, lá vai eu ter que descartar uma carta. Aqui eu poderia descartar essas ilhas ou a Vrasca, que nenhuma era tão interessante. Lembrando que, olha ali, ele tá com 3, 6, 9 terrenos. Entrou com 10, mas agora, agora, nesse momento ele podia ter quicado o Jossu versus quicado. Quer dizer, colocava o Jossu, colocava mais 8 Subi 2 barra 2 na minha situação aí. Meu Deus. O que é que eu poderia fazer? Dar um desallow nele, né? É, poderia dar um desallow. Tinha duas opções, na realidade, né? Acho que ele ficou com medo por causa disso. Aí ele vai e me entra com esse Naban. Dian of Interation. Que aí eu fiquei olhando, ele é Mago, mas é só 2 barra 1. Ah, eu nem li muito direito o que ele fazia, não. Pelo que eu entendi, ele deixa uma habilidade de uma permanente sua ser trigada duas vezes. Isso é ruim. Bem ruim. Mas eu não tinha nem pensado nisso, não. Eu tava querendo era me livrar dele mesmo. Pra não ser mais uma criatura pra bater em mim, que eu já tava com pouca vida, né? De novo, tem que descartar uma carta, né? Agora, como eu tô com 3 de vida, o meu Arguel já pergunta se eu quero me transformar, né? Transformar ele. E aí, se eu tivesse uma criatura, se, mas não tinha, né? Eu poderia sacrificar aquela criatura e ganhar de vida o que ela tem de poder. Basicamente é isso que ele faz, né? Nesse momento desesperador, tentar transformar o poder de uma criatura. Pra vida sua. Resolvi tirar com o meu Nerver essa criaturazinha chata, porque eu só tô com 3 de vida, né? Mas também tinha aquela possibilidade dele que? Me anular. Mas de nada, nada dele usar o Wizard. Que toad. Eu não sei porquê. Eu fiquei achando estranho. É isso que eu tava querendo dizer pra vocês naquela hora, se lembra? Vamos lá. Última fase aí. Do Eldest Reborn. Ele agora vai poder... Trazer... Uma criatura. E se eu não me engano, ele trouxe a minha, né? Não era a minha que tinha morrido? Ou não? Eu aí tinha uma dessa também? Não tô lembrado. Porque se fosse minha, era pra estar descrito que era a minha criatura. Pertence a Adriano. Aí, deixa eu ver. Aí, o que que eu pensei aqui? Entrar com o Nezahal, né? É, eu entrar com o Nezahal. O Nezahal não pode ser counterado. Ele tem essa vantagem. E ele é grande. 7 barra 7 vai poder blocar o meu Noxious Gearhook. Aliás, o meu não. O dele, no caso. Só que... Tchan, 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 tchan... Suspense. Ai, ai. Eu tinha me esquecido que o Noxious Gearhook tem menace, pessoal. Ou seja, ele só pode ser blocado por duas criaturas, pelo menos. Aff, meu Deus. Eu esqueço um negócio desse. Ou seja, ele vai bater e simplesmente eu não posso blocar ele. Não posso blocar. E eu vou tentar blocar, olha ali, ó. Vou tentar blocar. Cadê que eu consigo? Simplesmente o Mal não deixa, né? Blocar. Eu fiquei lá. Ah, não acredito. Aí eu concedi, né? Tinha mal o que fazer. Aí ele mandou uma mensagem. A mensagem dele era simplesmente pra dizer que ele... Eu disse assim, menace. Eu não lembrava do menace dele. Nem tinha lido agora. E é porque eu tenho essa carta no deck, mas eu não lembro. Não sabia desse. Não me lembrava do detalhe. Pode-se dizer que eu sabia, mas não sabia, né? Sabia, mas não sabia. Aqui não tem o que fazer, não, né? Aqui não tem que sair de ar mesmo. Não sei nem pra que que vem pra essa fase aqui. Mas até que você vai fazer alguma coisa. Submeteu o deck mesmo. Voltando pro G3. Ó, vocês tão vendo ali que ele colocou a mensagem. Menace. Vamos lá. E olha o tempo meu inimigo aí. Quatro minutos. Será que vai dar? Será que não vai dar? Só um terreno. Não tem o que pensar. É Muligar. E aquela... Não falei. O primeiro Muligar atualmente tá grátis. Então você Muliga e vai comprar sete cartas novamente. Agora sim, três terrenos. Não tem o que pensar não. Equipar aqui mesmo. Manda a brasa. Quatro minutos para o final do jogo. Pelo menos da minha parte do jogo, né? Só tenho quatro minutos pra ganhar a partida. Ele tá com quase onze. Ou seja, ele tá com sete minutos a mais. Eu gastei muito tempo naquele pensando o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Esperando ele usar aquela carta que ele anula, que ele não anulou. Esperando ele usar o Joussou que ele não usou. Esperando ele usar aquele encantamento que ele não usou também. Aqui eu kipei. Vamos lá. Não tem muito o que pensar não. Pessoal, agora ou eu bato rápido ou morro, né? Então aqui a minha tática foi essa. Basicamente essa. Tentar bater o mais rápido possível sem pensar muito. Porque se eu fosse ficar pensando, ah, eu deixo pra depois. Espero ele tentar me anular. Tentar dar um contra-anular nele. Aí não dava muito pra pensar não. O que eu pensei foi isso. Tentar bater o mais rápido possível. Se ele me anular, anulou. Se não anular, não anulou. Vamos lá. Botando terreno, passando tudo mais rápido que possível pra ele. Tá bem acelerado por isso, né? Trouxe aquela criaturinha aqui. Procura Land, né? Passar pra frente aqui. Não posso ficar esperando muito. Só tô com 3 minutos e 30 segundos pra decidir o jogo. Aqui eu vou logo comprar a carta com o Divination. Não tem muito o que pensar também não, né? Eu tô precisando comprar a carta. Tô com 3 ali que servem como anula. Ou devolver permanente pra mão do adversário. Não posso entrar com o Terreno agora porque eu já acabei de entrar com o Terreno. Mas próximo turno eu entrando com o Field of Ruin. Como ele não entra tapado, eu já posso entrar com o meu Comandante. O meu Scrab Guard. Ele vai bater com esse bichinho de 1. Fazer muita coisa. Vamos ver se ele entra com alguma coisa no campo de batalha. Ele não entrou. Eu não entrei com o Desert of Mindful porque ele entra tapado, né? Eu queria entrar logo. Tinha muito o que pensar não. Aí, como eu precisava bater o mais possível, entrar com o Scrab Guard. E aí eu pensei, ah, ele pode me anular. É, mas ele anulou. Mas pelo menos eu tiro o anular agora. E eu também tinha 2 Terrenos ali. Daqui a 2 turnos eu podia entrar de novo com o Scrab Guard. E no próximo turno eu já podia entrar com o Noxus Gear Rook. Podia entrar também com o Nezahal. Daqui a 2 turnos. Tinha várias opções. E os meus... Infelizmente, né? Os meus bichos estavam grandes aí. Aí ele pode me remover, né? Já que ele não me anulou. Ele não tinha anula pra evitar a minha entrada no campo de batalha. Eu tô com menos de 3 minutos. Ele tinha uma vasca. Aí me removeu. Agora o meu... O Scrab Guard pra entrar precisa eu pagar um custo de 2 extra, né? Então ele, em vez de pagar só 5, tem que pagar 7 agora. Bateu com esse bichinho de novo 1. Mais Terreno pra entrar pra mim aqui. Não tem muito o que pensar. Entrar com o meu Noxus Gear Rook. E ele, quando entra no campo de batalha... Ele dá ovo numa criatura. Pode ser até nossa, viu pessoal? Detalhe. Eu disse isso aí. Eu tava na dúvida no meu Deck Tech. Mas eu vi... Acho que teve um... Não sei se é agora que a gente vai ver isso. Ele dá ovo numa criatura. Aí ele pergunta. Você quer usar habilidade? Você pode usar. Então seja você... Se for numa criatura sua, você não é obrigado a usar não. Mas se você quiser, você usa toda uma criatura sua se você tiver pouca vida. Pra ganhar vida. Aí lá vai ele entrar com aquela brincadeirinha. Do Ian Reigny Expertise. Dando menos 3. O meu Noxus ficou bem fraquinho. Aí ele vai e entra com o Vanquist Dewick. Esse Vanquist Dewick, né? Ele só remove criaturas que tenham poder 3 ou menos. Ele não poderia remover diretamente o meu Noxus. Aí ele teve que fazer essa combinação de duas cartas pra remover o meu Noxus. Vamos lá. Entrar com o meu sétimo terreno. Não tem muito o que pensar não aqui. Entrar com o meu Scarab Guard. Ele não podia anular a entrada. Remover o achar difícil, né? Porque ele já tinha usado duas cartas de remoção dele tudinho no outro turno. Pra remover o meu Noxus. E lembrando, pessoal, que o Scarab Guard, ele tem aquela coisa maravilhosa de trazer uma criatura do seu cemitério. Ou do cemitério do adversário. Sob seu comando. Essa carta é muito chata. Ele pode dar mais um, mais um, pra uma criatura alvo. E essa criatura se torna um artefato. Por que que ela se torna um artefato? Porque na segunda fase ali, desse cantamento saga. Ele... É aquela carta que a gente já tinha visto. Que eu tinha tirado a mão dele, né? Ele remove todas as coisas que sejam criatura não artefato do campo de batalha. Aí o que que eu faço? Eu trago o meu Noxus e o Errupto. De volta, né? Pago o custo, que é só quatro, se eu não me engano. E ele vai voltar. Podendo dar alvo em mim agora. Olha aí, ó. Olha aí. Aí ele dá um alvo em mim. Aí só que eu não quero usar. Aí eu coloco... Não, não uso. Se eu tivesse colocado o uso, ele tinha matado o Scarab Guard e eu tinha ganhado 5 de vida. Mas não queria isso, né? E o Noxus, detalhe. Ele é criatura artefato, né? Isso é importante. Porque agora eu vou poder bater, né? 5. Ele já vai a 22. Mas o meu tempo só é 1 minuto e 30. Eu ainda tenho que bater 22 nele, né? 1 minuto e 30. E agora eu tenho que perder o meu Scarab Guard. Por que que eu vou perder o meu Scarab Guard? Porque o Scarab Guard não é criatura artefato. Mas o Noxus continua no campo. Porque o Noxus é criatura artefato. Ele é... Cyclone, o Desert of Glorify dele. Ele também tem um deserto. Também é um B, né? Tem muita carta em comum ele. Vamos lá. Vamos lá. A terceira coisa desse Fire Action Scriptures não é muito interessante. É boba, né? Só exilar cartas do oponente. Do cemitério do oponente. Eu tenho 1 minuto e 25 pra bater e fazer 22 de dano nele. Causar 22 de dano nele. Então não tem muito o que pensar, não. Entrar com o meu Nezahal, né? O Nezahal bate 7, né? Não pode ser counterado. E vai ter que remover ele se quiser. Fazer alguma coisa. Ele já gastou o Vraska que ele tinha, né? No começo, ele poderia remover com o Vraska, mas não tinha mais, né? Bater 4, ele vai 18. E eu só tenho 1 minuto e 10 segundos ali. Pra acabar com a partida. Ou perder. Eu acho que ele achou que já tava ganhando a partida, né? Porque entrando com uma vantagem tão grande. Eu tava muito lento no G2. No G1 também não fui tão rápido. Mas no G2, principalmente, fui lento demais. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo realmente bater esses 18 que eu preciso ainda. Vocês estão vendo que minha mão tá boa, né? Ó. Quando ele casta uma mágica aí, ó. Eu compro uma carta. Por causa da habilidade trigada do Nezahal. Nezahal é uma carta muito forte. Comprou 5 cartas, né? Mas também ficou sem poder fazer mais nada, né? Vai passar pra mim. E eu tô com, olha aí. Pelo menos uns 2 anula aí. É, o commit é anula. O supreme will é anula. Ah, o canção anula 3, Sam. 3. Vamos logo bater 11 nele, né? Vou deixar tudo em pé aqui. Porque dependendo do que ele colocar no mesmo, eu já anulo. 55 segundos, pessoal. Ah, só que agora eu já dei 11 de dano nele. Ele só tá 7. Basta mais uma pancada. Ele entrou com o atetsu. Eu poderia anular, mas não, né? Porque eu também posso simplesmente usar o Vrascus pra remover ela, né? Vamos ver o que que ele vai entrar. Provavelmente isso aí também até podia ser uma isca, né? Famosa isca. Que aí eu gastava uma anula nela. Depois ele metia uma coisa que ele realmente queria meter no meu... Pra me matar, né? E basicamente é... E basicamente é... Vamos lá, suspensos. E era isso mesmo. Olha aí o que que ele queria fazer. Destruir uma criatura do oponente. Ainda traz uma criatura do campo de batalha. É, do cemitério. Isso se ele tiver uma criatura lendária. Só pode ser usar que tinha uma criatura lendária. Ou seja, eu anulei com o meu cancel. E agora eu que não sou bobo nem nada. Vou usar minhas Vrascus pra matar a Tetsu. Que era a única coisa que podia me bloquear. E evitar que eu desse o dano suficiente que eu precisava, né? 33 segundos. E agora é bater e... Correr pro abraço. E não, e ele desistiu. E é isso, mais uma victory. E você já sabe, se você não foi inscrito no canal. Ele já se desconectou com tanta raiva que ele ficou. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E isso aí, valeu, até a próxima e... Fuuuuh...